O processo de salvação depende única e exclusivamente de Deus. Ele fez todo o processo e nós somos convidados a aceitar aquilo que Ele já fez. E o de santificação? Como é que acontece? Somos nós que trabalhamos para que isso aconteça ou é Deus que nos oferece? Bom, tomando por base o que a Bíblia fala, olha só o que está aqui em Êxodo, capítulo 31, verso 13. O texto diz assim, Santificação é um processo que vem de Deus, é Ele que estabelece. Mas Ele colocou um símbolo e é o sábado que funciona como um sinal da santificação que Deus oferece. Como? No sábado nós abrimos mão das nossas próprias atividades para receber do contato e do encontro com Deus. Assim também funciona o processo de santificação. É Ele quem trabalha para que nós possamos receber aquilo que é dEle e que Ele coloca à nossa disposição. No livro de Levíticos, ainda complementa essa ideia e Deus reafirma o mesmo pensamento. Onde o texto diz assim, E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. É Deus que quer tornar a cada um de nós santificado. Não por aquilo que somos, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Porque Ele traz salvação e santificação a todos nós. E o símbolo que Ele estabeleceu aqui na Terra para que nós recebamos a sua santificação, passa pela observância e a guarda do sábado.